E aí galera! Cidade com banana Da cidade de Feira de Santana Salvador Bahia Vamos lá! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Todo mundo com as mãos erguidas Batendo palminhas Começando a agitar Porque o chiclete tá pintando Aí! Uh! Uh! Ah, ah Ah, ah Uh! Me lhe não te de não Pode crer Sinta-se em mesa aí no som Uh! Eu quero ver todo mundo agora Levantar os braços comigo aí E curtir o deboche assim ó Vamos no mundo! Uh! 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 Vida, vida é assim, vida Vida é assim, vida Vida humana Vida, vida é assim, vida, vida é assim, vida, vida humana Vida é alegria, vida, vida é prazer, vida é a luz do dia Vida, vida é batia Vida é um amor Vida é dor e confusão Vida é sonho e paixão Vida é alegria, vida, vida é prazer, vida é a luz do dia Vida, vida é batia Vida é um amor Vida é dor e confusão Vida é sonho e paixão Vida, vida é assim, vida, vida é assim, vida, vida humana Vida, vida é alegria, vida, vida é prazer, vida é a luz do dia Vida, vida é assim, vida, vida, vida é a luz do dia Vida, vida é a luz do dia Vida, vida é a alegria, vida, vida é a luz do dia Vida, vida, vida é a luz do dia Vida é a luz do dia Sonho e confusão Sonho e paixão É dor e confusão Sonho e paixão É dor e confusão É sonho e paixão É dor e confusão É sonho e paixão É dor e confusão É dor e confusão É dor e confusão Agora vamos de reggae É dor e confusão 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto